Não gaste tempo com tantos problemas E nessa vida tudo vai passar A gente é sol e poeira de estrela Eu não me estresso, o universo sempre põe tudo no seu lugar Anda bem alto pra tocar nas nuvens Eu quase sinto o tempo parar Anda bem calmo pra onde a vida leva Qualquer caminho vai servir pra quem não sabe onde quer chegar Sigo o horizonte sem ligar muito pro ontem Sem ter linha de chegada A vida não é corrida, ela é pra ser vivida Muito amor na caminhada Gosto de saber que não sei tudo E o que seria desse mundo Se eu tivesse as respostas O dia que nasceu pode ser tu Tudo que cê tenha nesse mundo Vai atrás do que gosta Não gaste tempo com tantos problemas Se nessa vida tudo vai passar A gente é sol e poeira de estrela Eu não me estresso, o universo sempre põe tudo no seu lugar Anda bem alto pra tocar nas nuvens Eu quase sinto o tempo parar Anda bem calmo pra onde a vida leva Qualquer caminho vai servir pra quem não sabe onde quer chegar Sigo o horizonte sem ligar muito pro ontem Sem ter linha de chegada A vida não é corrida, ela é pra ser vivida Muito amor na caminhada Gosto de saber que não sei tudo E o que seria desse mundo Se eu tivesse as respostas O dia que nasceu pode ser tudo Tudo que cê tenha nesse mundo Vai atrás do que gosta Liga, eu tivesse tudo Eu tivesse mesmo Mas está higurado A CIDADE NO BRASIL